Vamos gravar aqui hoje o react de uma manteiga vegana gringa. Será que é boa? Será que derrete? Fica até o final pra você ver. E se tá chegando agora no canal do YouTube e ainda não se inscreveu, já clica aqui na caveirinha pra se inscrever, deixa o seu like e clica na porra da sineta pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeos novos do Vegetarir Rango no celular. Aliás, se liga que em dezembro vai ter vídeo todo dia aqui no canal, hein? Não perda. Fala, família Vegetarir Rango! Vamos fazer aqui hoje o react de uma manteiga vegana gringa da melhor qualidade. Só que o problema é que essa porra aqui da embalagem tá tudo desmontando, velho. E só quem é vegano sabe o quanto é duro achar... Duro não, impossível você achar uma manteiga vegana no supermercado. Tem aí uns projetos que querem falar que é manteiga vegana, até tem boa vontade, mas não tem manteiga vegana no mercado. Muito menos margarina vegana no mercado você também não acha. Porque antigamente tinha, a Bessel, mas a desculpa que a porra da Bessel tem vitamina D3, que é de origem animal. Tanto que até tem enganação chamar de margarina como creme vegetal, porque não é, porque se tem vitamina D3 de origem animal, não é vegetal o caralho. E o que muitos não sabem é que as margarinas vegetais que tem no mercado, pode ver que a maioria tem leite, soro de leite, então não tem nada de vegetal, né? Então uma amiga minha trouxe dos Estados Unidos, um beijo Carolina Wendt. Essa manteiga aqui, Earth Balance, que eu ouvi dizer que é uma das melhores manteigas que tem nos Estados Unidos. Se você for americano e souber de alguma outra que seja melhor, comenta aqui embaixo pra nós saber, né? Então chega de blá 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 e vamos ver qual é que é dessa manteiga. Ó, aqui na embalagem tá falando aqui, non-diary, que non-diary é que não tem derivados de leite. 0% de trans-fet, que é gordura trans. Não é hidrogenada. Expected press oil. Deve ser aquela pra ensar a frio. Excelente fonte de ômega 3. Ômega 3, na verdade, todos esses óleos vegetais, eles têm ômega 3. Até onde eu sei, né? Aqui na frente fala que é soy free, é boa pra cozinhar, assar, né? Bacon é fazer bolo, pão, essas coisas. Non-GMO quer dizer que não é transgênica. Vegan, ó, tem até um cilindro de vegan aqui. 78% de óleo vegetal prensado. Soy free butter sticks. Sticks deve ser isso aqui, né? Não era pra ter aberto isso aqui já, eu abri pra dar um spoiler pra vocês. Então já que eu dei o spoiler, eu vou falar. Tem quatro dessas aqui na embalagem, né? Olha que legal, é um tabletinho mesmo que nem você compra no mercado dessas manteiga tradicional. O pacotinho desse aqui, ó, tem 455 gramas. Ou seja, tem quase meio quilo, cara. E cada sticks desse, cada quadradinho desse, substitui meia xícara de manteiga. Então um desse aqui inteiro dá uma xícara de manteiga. Nas receitas que você for fazer em casa. Então vamos lá pras informações nutricionais. As informações nutricionais se baseiam em uma colher de sopa, né, que é de 14 gramas. Então cada colher de sopa tem 100 calorias. Eu acho que é pouco, não sei. A mulherada aí que sabe, comenta aqui embaixo. Tem 11 gramas de gordura, 17% do valor diário. É, minha gente, é gordura, né? Não adianta. Mas é gordura boa. Então se você for gordura boa, acho que pode comer um pouco pelo menos, né? 3 gramas e meia de gordura fat. É, gordura gorda? É, fat é saturada? Eu acho que é saturada. Mas se ela for saturada boa, não, não sei. Foda-se. É 18%, gordura trans 0%, loinset. Ah, polinset, deve ser polissaturado. Tem 2 gramas. Monossaturado 5 gramas. Colesterol 0%, sódio 5%, carboidrato 0%, proteína 0% e vitamina E 4%. Porque também acho que os óleos vegetais, eles têm vitamina E. Corrige aí se algum nutricionista de plantão eu tiver errado. Aí vamos lá para os ingredientes. Um blend de óleos vegetais, óleo de palma, canola e óleo de oliva. Canola aí que é foda, né, velho? Porque canola, para quem não sabe, é Canadian Oil. É um óleo inventado lá. Então não quer dizer que não é tão natural assim. Aí tem água, contém 2% ou menos de anato extract, para dar cor, eu acho, né? Eu vi que tem um outro lá que eu experimentei, tem um outro react, tinha também esse anato. Ah, era o queijo da Daiya, aquele de cheddar. Lacte Acid, é ácido lático, para proteger o frescor. É, é para isso mesmo que ele serve, para prolongar a vida dos alimentos. Natural Flavor, quer dizer de sabor natural, proteína da ervilha, sal e lecitina de girassol. Parece até saudável, tirando o óleo de canola aqui, mas também não pode ser muito Michael Jackson. Mantenha refrigerado, vegano, não é transgênico, não tem soja, não tem derivados de leite, não é hidrogenado e é feito à base de óleos pressados a frio. É igual aquele que você compra no mercado mesmo, cara. Quatro cubinhos desses significam duas xícaras de manteiga, para você fazer as receitas aí na sua casa. Não tem uma coisa dessa aqui no Brasil. Ô, 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 fabricante de margarina, pelo amor de Deus, faz uma manteiga dessa boa para nós, caralho. Então vamos fazer a prova dos nove aqui, chega de falar, olha só que bonitinha a embalagem dela. Vamos abrir ela agora aqui para ver se ela é bonita mesmo, se ela parece uma manteiga. Olha só que foda, velho. Muito foda, né? A aparência dela é bonita, cara. Pô, se bem que é óleo vegetal gelado, não tem muito erro, né, velho? Olha ela aberta aqui, que bonitinha. Muito foda, né, cara? A textura dela. Vamos passar uma manteiguinha, então, num pãozinho, levar ele na chapa. Olha só que bonito, cara. Olha, Brasil. Muito foda, né? Vamos passar no pão, então, e ver qual é que é dele no tostex. Mas, pra ver se ele derrete mesmo, qual é que é a pegada. Caralho, faz muito tempo que eu não faço nenhum pão com manteiga na tostequira, velho. Então, vamos fechar aqui e confira no replay. E olha só como que ficou o pão com a manteiguinha. Acho que eu deixei um pouquinho demais, né? Ele dá uma tostadinha, então, meio que sumiu a manteiga. Matar um cheirinho de manteiga, então, vamos provar e ver qual é que é mesmo. Nossa, eu acho que eu nem lembro mal o gosto da manteiga. Hum, esse pão aqui é multigrão, cara. Então, e é sem glúten também, que eu peguei da franja. Então, eu tô meio que confundindo o sabor dele. Deixa eu passar no pão normal. Eu quis inventar moda, mas, às vezes, não adianta você inventar roda, né? Ó, vamos comer aqui mesmo. Hum, agora dá pra gente ir. Olha, por que eu fui inventar moda e queria tostar, né? Nossa, ó. É bom, viu? Hum. Lamber manteiga é uma coisa... Nossa, porra. Mostra, eu lamber na manteiga assim, porra. É manteiga mesmo, cara. Que bizarro, né, velho? Que que é uma lambe na manteiga, né? Nossa, manteiga mesmo, velho. Pô, é tão difícil fazer uma manteiga vegana assim, caralho. Ô, empresário do caralho aí. Faz uma manteiga nessa... Boa dessa aqui pra nós, caralho. Ó, eu já perdi até o costume de comer manteiga. Mas é bom. Na verdade, não parece tanto manteiga, que nem aquelas aviação e tal. Porque aquela lá, eu acho que tem um gosto muito forte mesmo de leite, né? Que vem da manteiga, mas tá mais pra... É... Pra um creme vegetal mesmo, pra uma margarina. Mas é muito bom. Eu acho que se eles quisessem mesmo imitar a manteiga, eles deviam ter posto uma essência de manteiga. Mas eles já não ficariam tão natural. É, a galera natural, eu já enchi a porra do saco. Então, tem que ser assim mesmo. Se eu fosse pra dar uma nota, eu daria uma nota 9. Porque eu colocaria uma essência de manteiga mesmo, pra ter o 10 mesmo, sacou? Ficar parecida pra quem come carne, come leite, come queijo. Achar legal. Então, pelo amor de Deus, empresas, faça uma manteiguinha assim. Pra nós... Não, acho que a manteiga não... Então, esse foi o react de hoje. Espero que você tenha gostado. A intenção desses vídeos é mostrar que existe uma luz no fim do túnel e um potinho de ouro lá no fim do arco-íris. Então, dá pra gente fazer o que a gente quiser na versão vegana. Aliás, eu fiz uma playlist de reacts. Você fez um hambúrguer vegano que sangra. Fiz um frango vegano. Um ovo em pó vegano. Ó, tá aqui em cima no cards. E comenta aqui embaixo se você gostou ou não. Ou se eu faço mais vídeos como esse ou não, tá? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.